Eis-me aqui, trazendo um lindo presente pra você. É o colar, né? É o colar. Ó, Luíde, foi o Benito que me pediu, viu? Pois é, é o mesmo colar, é a segunda vez que eu te trago ele, mas digamos que é o segundo presente que eu te dou, porque o que vale é a intenção, não? Me dá licença, querida. Eu ainda vou ter a oportunidade de te dar bastantes presentes, lindos presentes, simplesmente pra ter o privilégio de ficar assim pertinho de você, entende? Sentir esse marronha que eu não enxergo nada, esse perfume agreste que você tem, minha querida. Ai, Luíde, a sua voz ouvida assim daí de trás parece mais bonita. Meu Deus, mas e se você comprou um enxobal completo? Imagina, só umas roupetas. De repente, se você resolve fazer um programa, eu não tenho nada que vestir, né? Programa? Mas eu não sei nem se eu fico até amanhã em São Paulo. De qualquer maneira, é melhor prevenir. Ah, ainda falta comprar sapato. Vambora. Eu desisto. Júlio, a Bruna é no direto. Obrigado, Padinha. Bruna, sou eu. Olha, parece que você estava com a razão. Eu conversei com a Mariana e ela me confirmou. O Ciro foi ontem pra São Paulo. Ele foi de trem. Parece que eu estou com a razão, você diz. Ô, Júlio, quando é que você vai ouvir um pouquinho daquilo que eu te falo, hein? Não, porque eu disse pra você que havia uma trama de que eles estavam querendo a Luísa, juntamente com a Mariana, trazer o Ciro de volta pro diretor da empresa. Mas não, né? Claro, você não quis acreditar. Imagina. Será que agora você pode entender que eu não estou de implicância gratuita? Não, porque eu te disse até o nome da pessoa que estava de leva e traz, que estava trazendo recadinho pro Ciro e pra Luísa. Será que dá pra você perceber agora que essa pessoa é a Mariana? Que eu realmente não estou de implicância com ela porque ela é perigosa? Olha, Júlio, tem outra coisa, sabe? Eu até agora tenho te dado uma grande prova de amor. Sim, eu acho que é uma grande prova de amor. De repente, eu estou lutando pra que o Ciro não volte pra empresa. Porque eu acho fantástico você continuar na tua posição na diretoria. E você, Júlio? Quando é que você vai me dar uma prova de amor? Não, não. Porque tudo que eu te peço, você não diz que não, que não vai fazer. Eu fico com essa cara de dúvida. Poxa, eu estou te pedindo uma coisinha pequenininha. Está bem, está bem, Bruna, está bem. Eu já entendi onde você quer chegar. Tudo bem. Eu vou te dar a minha grande prova de amor. Um beijo. Querida. Pois não? Betty. Chama a Mariana de volta pra mim, por favor. Está ok. Pois não, Júlio. A Betty me chamou. Precisa de mim? Não, Mariana. Eu não preciso de você, não. Aliás, nenhum de nós precisa mais de você por aqui. Você está demitida. Tchau. Tchau. Tchau.